Tú sabe, amo seus peitos neles, mostra o meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Sabe, amo seus prédios, me abrindo, paleto Ai, eu me concentro, esposa, ao mesmo tempo Ai, eu me concentro, esposa, ao mesmo tempo Te come, te taco, perú, tido, perdendo Te come, te taco, perú, tido, perdendo É o perdido, perdendo, é o perdido, perdendo É o perdido, perdendo, é o perdido, perdendo É o perdido, perdendo, é o perdido, perdendo É o perdido, perdendo, é o perdido Tu sabe, amo seus peitos, neles mostro meu talento Ai, eu me concentro, esposa, ao mesmo tempo Tu sabe, amo seus peitos, esposa, ao mesmo tempo Ai, eu me concentro, esposa, ao mesmo tempo Ai, eu me concentro, esposa, ao mesmo tempo Ti come, te taco, perú, tido, perdendo Te come, te taco, perú, tido, perdendo É o perdido, é o perdido, perfeito Bom, se sabe, amo seu perdido Eu me agradeço, seu perfectly Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi